Nós estamos ao lado do agricultor Roberto Nicodema, ele é morador da cidade do Dr. Camargo e está aqui na nona STP. Roberto, você está procurando a nona STP por quê? Para pegar um ofício para fazer vistoria da polícia civil para trocar a placa do veículo. O que aconteceu que você precisa trocar a placa do veículo? Está vindo multa, meu carro está suspeito de cronagem. Está vindo multa lá de Santa Catarina. E parece que vem de Ibiguaçu, Florianópolis, época e data que você não esteve lá. Sim, eu nunca esteve lá, nem conheço essa região. E parece que o veículo é um modelo parecido com o seu, mas tem alguns detalhes diferentes. Sim, tem alguns detalhes. Tem a seta diferente, retrovisor e outros detalhinhos. Antena, parece que a grade da frente. A grade cromada também, são vários detalhes que não tem. O carro, ele é idêntico. Nós puxamos na polícia rodoviária federal, aí dá para ver até a cor do carro. A cor é a mesma cor. Isso está dando transtorno, porque você está gastando dinheiro com recursos junto ao advogado e também está pedindo vistoria para mudar a placa do carro. Sim, estou gastando. Vou gastar em torno de 600 reais. Situação difícil. Difícil. Vai fazer o quê? A gente que é de bem, parece que as coisas atraem as coisas ruins, né? E gastando dinheiro? Dinheiro. Vai fazer o quê, né? Agora você espera que a polícia autorize a troca da placa? Sim, eu espero que sim. Eu espero fazer uma vistoria aí. Está até marcada a vistoria para amanhã, agora estou esperando um ofício, para pegar o ofício para fazer a vistoria. Aí eu vou voltar no Detran, fazer outra vistoria para encaminhar o pedido lá para o Detran de Curitiba. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto